Fala pessoal, eu sou o Thiago e está começando mais um vídeo aqui no canal. Antes de mais nada, se inscreva aqui para ajudar o canal, dá um like, compartilha com teus amigos e aperta o sininho aí. E também eu quero deixar o meu Instagram aqui para você estar acompanhando o meu dia a dia lá. Lá eu coloco foto, posto alguns vídeos, então me acompanha aí no Instagram. Quer subir? O dinheiro vai ter que ficar. Você não entendeu, quer subir? O dinheiro vai ter que ficar. A fama vai ter que ficar, o nome vai ter que ficar. Vai ter que parar de fazer a vontade da carne para fazer a vontade do Espírito, rapaz. Alguém pensa que ser crente é colocar uma Bíblia debaixo do braço e dizer que vá para a igreja. Mas ser crente, se resume em uma palavra chamada renúncia. Renuncia ao pecado, a fornicação, o ato. É só quem recebe a palavra. Não solta o nessa cadeira. Faz o barulho que o diabo não gosta. Você é bem rápido, escute. Isaac sobe. Junto com seu pai. O jumento ficou, mas Isaac estava subindo. No meio do caminho. Isaac, torna a olhar para o seu pai e dizer, pai, oi. Mas tem tudo aqui. Tem cutelo, tem lenho, tem tudo. Só que está faltando um sacrifício. O que nós vamos sacrificar para Deus hoje? Isaac, Deus para operar. Pastor, sabe o que Deus me falou aqui? Alguém não entendeu porque quando o Senhor estava chorando. Aí o Deus olhou para o céu e disse assim para mim, sabe por quê? Porque o coração dele estava apertado para fazer essa vigília hoje. Você estava meio assim para fazer essa vigília hoje. Porque só Deus sabe o que o Senhor está passando aqui no Bom Samaritão. O que o Senhor passa, nenhum pregador, nenhum cantor e ninguém pode te ajudar. Só que Deus está dizendo para essas pessoas, essas 300 pessoas que sacrificaram. Abraão sacrificou o teu filho, ofereceu o teu filho, fez a oferta do teu filho e recebeu um sacrifício. Não, sabe quem ele recebeu? Ele recebeu o livramento da parte de Deus. Ele ofereceu, sacrificou. Ele sacrificou Isaac e recebeu o livramento. Deus está dizendo, o que você sacrificou?